E recebeu o título, viu, de cidadão pessoense. Parabéns, viu, Padre Marcelo? Terminou o JPB 2, eu saio de férias hoje e quem vai ficar aqui com você é o Debrando Neto. E ele amanhã traz as notícias do dia mais cedo, às 6h40, tá? Pra você, uma boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri JPB 2, oferecimento Colégio GGE, matrículas abertas.